Música O Rio de Prada Léo! 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 Você tá dormindo? Acorda aí! Vem aqui pra fora! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário, amigão! Léo, você é o melhor amigo do mundo! O quê? Ah, sim! Aniversário! É, obrigado! Mas, Léo, o que tem com você? Ficou doente? Não, é... é que eu tive um grande sonho! Sonho? Mais que sonho! Eu estava voando sobre um rio de prata E era tão legal! Um leopardo voador? Que coisa! E depois? O que aconteceu? Depois? Ah! Depois o Tig me acordou! Léo, eu acho que eu sei Onde fica esse seu rio de prata? Ah! Um rio de prata! Como no meu sonho! Ah! Léo, não! Não! Não, Léo! Ah, isso são borboletas! Escuta, Léo! Por que essa tristeza toda? Deixa pra lá! Tudo foi só um sonho! Não é um sonho qualquer! É o melhor do mundo! Eu sabia voar! Ah, não! Ele ficou chateado bem no aniversário! Oi, Pandigá! Precisamos do seu conselho! Acontece que hoje é aniversário do Léo O grande sonho dele é ver um lindo rio de prata Eu tentei mostrar pra ele um rio de prata Mas deu tudo errado, Pandigá Rio de prata? Nem todo mundo pode ver Então... O rio de prata existe de verdade? Escutem a história Era uma vez um salmão chamado Massu Ele nadava em mares e rios Cuidava de tudo Ajudava todo mundo Tinha um monte de amigos Mas um dia ele viu um pássaro voando sobre as águas E ficou com vontade de voar O Massu pulou com tudo Mas logo caiu na água de volta Massu ficou muito triste E desceu ao fundo do rio Os amigos dele queriam agradecê-lo por tudo que ele fez E decidiram ajudá-lo Eles pediram ao rio para realizar o seu sonho De repente, o rio ficou cor de prata E levantou o Massu Ele estava voando sobre as águas Desde então, todos os salmões uma vez na vida Podem realizar esse sonho Mas somente aquele que fez muitas coisas boas E conquistou muitos amigos Pode ver o rio de prata E vocês já fizeram para o Léo o mais importante E o mais precioso presente do mundo Ele vai entender isso Só precisa esperar um pouco Não acredito Vocês ouviram? O Gordo falou que o Manchado Ganhou o mais precioso presente do mundo Então temos que pegar o presentinho Mas como a gente vai pegar se a gente nem sabe o que é? Vocês vão ver Porque ele mesmo vai entregá-lo para a gente Tudo o que precisamos fazer É levá-lo até um lugar perigoso E lá vocês vão assustá-lo Entendi, ótimo Então eu vou salvá-lo E em troca ele vai me passar o presente Mas que lugar seria esse, hein? O que acha? Seria a rocha preta Rocha preta Rocha preta! Sim! O que o Manchado queria ver mesmo? Ele queria ver o rio de prata Pois ele vai ver Leopardos não voam Eu voei! Ah, olá, Léo! Que tempo ótimo hoje, né? Ah, e eu vou te contar uma coisa, garoto Quando está assim O rio de prata fica mais bonito ainda Você disse rio de prata? Marta, você sabe onde fica o rio de prata? Sabe onde fica? É claro que sim E se você quiser eu posso mostrar para você também Uau! Claro que eu quero! Léo! Léo! Onde ele se meteu? Léo! Oh! Cuidado com isso aí! Espera, eu estou vendo o Léo E os Martas? Onde estão indo? Estão indo para a rocha preta O quê? Rocha preta? Hum, tem alguma coisa errada Vamos logo! Venham! Marta, onde... Está o rio de prata? Vai! Pode ficar bem, bem na beirinha Eu não estou vendo nada Ei, se segura! Ai, te peguei! Não, foi eu! Foram eles! Tá, depois a gente vê isso Sai pra lá Léo! Se segura! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Léo! Léo, me segura! A gente vai tirar você daí! Ah! Tem uma cachoeira lá! Cheia de peixes! São salmões! Estão indo desovar! Eu sei o que fazer! Léo, se segura! Eu tô indo! Tá tudo bem, amigo? Ah, não! Eles se foram! Meninos! Eles conseguiram, deu certo! Léo, é isso! O seu rio de prata! Não, Tig! Não foi o rio que eu achei! Eu achei o mais importante e o mais precioso presente do mundo! Eu achei amigos de verdade! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Ah! 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 Nessa taiga tão sirena E as colinas tão geladas O anoitecer dos grandes montes Longos rios, belas fontes Dick e Léo são seus amigos Não irão te entediar Está na hora da aventura Pra floresta vamos lá Dick e Léo! Léo! Um... Dois... Três... Um velho amigo Cinco... Seis... Sete... Não! Aqui o Tig vai me achar Dez... Onze... Aqui também não Três... Três... Mas onde eu vou me esconder? Quatroze... Quinze... Dezesseis... Dezessete... Dezoito... E aí vou eu! Tô indo te procurar Quem não se escondeu já era Léo! Tô indo! Uau! Olha só como eu me escondi! O Tig não vai me achar longuinha! Léo! Parece que eu te peguei! Léo! Me segura! Para! Cic! Cuidado! Uau! Isso é muito legal! Ih! Tic! E eu? Tic! Me espera! Uau! Foi muito legal Vamos mais uma vez Vai ser legal. Ô, Léo, onde foi que você pegou esse ninho? Na árvore, é claro. Tá bom, mas e se esse ninho pertencer a alguém? Ah, mas o ninho tá vazio. E vazio significa de ninguém. Léo! Tig! Pega logo! Tá bom, tá bom, espera. Estamos indo. Tig, vamos esconder o ninho e depois brincamos mais. Isso, pra cá. E aí, amigos? Vocês não vão vir, não? Espera, Mila. A gente já vai. Bem, hoje contarei a vocês uma história surpreendente. O que fazer na ventania? O que fazer na ventania? O que fazer na ventania? Olhem só pro mar. Dominar o vento, vamos caminhar. Mãe, chica, quem são aqueles lá no céu? Bona? Até parece. Claro que não, Mila. São máguias. Calma, sem brigas. Estas são cegonhas voltando pra casa após um longo inverno. Deodoro, meu amigão. Como é bom voltar pra casa após um longo inverno, amigo. Quem é esse cara aí? Permitam-me apresentá-lo. Este é Teodoro. Um bom amigo. Uma cegonha. Tio Teodoro, o caminho foi muito difícil. Como dizem na distante China, o caminho para a terra natal começa com a primeira batida de asas. Sabe, criançada, vou contar para vocês uma lenda sobre cegonhas. Eba! Também vou ouvir com muito prazer. Tá bom. Era uma vez uma cegonha morando sozinha. Sozinha mesmo? Sim, totalmente sozinha e num enorme menino. Um dia decidiu encontrar uma namorada. E logo viu, lá nas alturas do céu, uma ave bem bonita. Só que logo ele descobriu que a moça era a filha do poderoso vento. E seu pai não queria dividi-la com ninguém. Veio o vento... E desmanchou o ninho da cegonha. Mas ele construiu um novo ninho. Mais forte ainda. Neste momento, o vento entendeu que um noivo assim, decidido e corajoso, seria digno de sua filha. Desde então, a cada ano, as cegonhas voltam aos seus ninhos e suas famílias duram para a vida inteira. Entenderam, crianças? Tio Teodoro, você também tem uma namorada? Uma cegonha com um ninho feito tem tudo. Aliás, venham me visitar. Aqui pertinho, na colina ao lado. Tig, eu tenho o pressentimento que a gente acabou de conhecer o dono daquele ninho. Tá falando sério? E quem é? O ninho... Ele sumiu. Oh, mas como assim? Sumiu de vez. Será que foi o vento que levou? Mas que vento! É o ninho mais bem feito de toda a taiga. A minha Teodora pode chegar a qualquer momento. Ela vai ficar muito nervosa. A minha vida acabou. Não se preocupa. Ah, nós vamos... Nós vamos achá-lo rapidinho, eu prometo. Corre, Tig! Léo, mas cadê o ninho? E como eu vou saber? Ele tava aqui. Que estranho. Eu acho que é impossível ele ter sumido desse jeito. Peraí, tá ouvindo? Viram? Viram ele voando? Ah, isso foi muito legal. Foi muito legal. Vamos lá. Rápido, rápido. Vamos. É isso aí. Rápido com isso. Vamos. Nós queremos o nosso ninho de volta. O seu ninho? O que é isso? Vocês ouviram isso, Martas? O listradinho e o manchadinho estão fazendo ninhos. Ele não é nosso, nem de vocês. Ele tem dono. Devolvam. Agora. Ah, é? Então venham pegar. Tô falando sério. Devolvam. Se não, teremos que pegá-lo na força. Venham pegar. Ai, ai. Tchig. Acho que a gente vai ficar de castigo Isso É tudo o que sobrou do meu ninho Crianças, mas que vergonha Não, não, não fomos nós que pegamos É, foram eles Nós não fizemos nada Pandiga, a gente tava brincando e daí ele caiu Foi sem querer Na verdade, nós pensamos que aquele ninho não era de ninguém Desculpem, agente É, não fizemos por mal, pedimos desculpas Como dizem os sábios, existem caminhos errados Mas não existem situações sem saída Minha vida acabou Ah, mas o que que é isso? Olha, Pandiga, a gente vai resolver tudo isso Amigos, eu tenho uma ideia Bel, isso serve pra usar no ninho? Serve pra cobrir Tá, mas e isso? Maravilha, põe ali Certo, prontinho Peraí, deixa o manchado e o listrado trabalhado A gente não tem nada a ver com isso Como assim? Vai trabalhando aí Tá bom Mais um pouco E assim Certo Mila, já chega Tá bonito Tig, pode chamar Aham Tio Cegonha Acabou Você já pode ir lá olhar Estou aqui esperando A minha princesa Eu voltei pra casa E que bela surpresa Isso é tão romântico E aí, vamos ver? Quem chega primeiro até o arbusto? Vamos contar um, dois, três Um Dois Três Para Assim não pare Vamos logo pra casa Nessa taiga tão serena E as colinas tão geladas No anoitecer dos grandes montes Longos rios, belas fontes Tig e Léo são seus amigos Não irão te entediar Está na hora da aventura Está na hora da aventura Para a floresta vamos lá A pequena frieza A pequena frieza Uau Uma grandona Eu que vi primeiro Pandiga me encarregou de pegar as nozes Não Eu que vi Devolve Eu que vi primeiro Não, você Martas Eu vejo o alvo Tem aquele manchado E aquele outro listrado Preparar Apontar E... Fogo Vai Obrigado, Spike Agora a gente tem estoque Para todo o inverno Vamos até o pandigar Ele vai gostar O que? Vocês acreditam? Eles disseram que tem estoque Para o inverno inteiro Me poupe Spike Eu não entendi não Me diz Quando é que a gente vai fazer O nosso estoque? Isso nunca As Martas Nunca fazem estoque Porque as Martas Sempre usam a cabeça Muito bem Muito bem Vejam quantas nozes trouxeram Estocar na taiga é muito importante Sem isso não se sobrevive Quando chegar a nevasca Vocês verão como isso é importante E de onde ela vem? É? De onde vem a nevasca? Onde é a casa dela? Poxa, mas pandigar Pode contar pra gente Onde mora essa tal nevasca? Achei que vocês soubessem A nevasca mora em um palácio de gelo No topo da montanha mais alta Num lugar onde a neve e o frio nunca acabam Quando chega o inverno Ela desce para a floresta Nessa época É melhor não a irritar Se a nevasca se irritar Espere pelo pior Ela congelará todo o mundo E transformará tudo em gelo Ninguém ficará salvo Nem os animais Nem os pássaros E nem as árvores Dizem que certa vez A taiga inteira quase virou gelo Por causa do seu sopro gelado Ai, meu Deus! Sou eu? Ou esfriou de repente? Será que alguma coisa irritou a nevasca? Ne-nevasca? Irritada? Isso não passa de uma história Não é verdade, pandigar? Bom, talvez seja Ou talvez não Leo, pra onde a gente tá indo? Precisamos achar a nevasca E descobrir por que ela se irritou Não tem nevasca nenhuma Ouviu, pandigar? Pode ser só uma história Ouviu? É ela, a nevasca Se esconde Minha filhinha querida Minha filhinha querida Filhinha? Rápido, rápido Rápido, rápido Guardem o estoque Antes que a nevasca chegue aqui Esperem, esperem A gente vai conseguir roubá-los mesmo assim Se bem que eu ainda não sei como Pense, Spike Pense Escuta, pandigar Escuta, pandigar A gente sabe por que a nevasca se irritou Ela perdeu a filha dela, a frieza Nós temos que achá-la Então a nevasca Não vai mais ficar irritada E a floresta não vai congelar Ah, muito bem Ah, então quer dizer que a nevasca perdeu sua filha? Muito interessante Acho que eu já tenho o plano perfeito Agora eles mesmos vão entregar o estoque pra gente Vamos! Mamãe, mamãe Mamãe Mamãezinha Olá, frieza Eu conheci umas pessoas que querem tanto te encontrar Que pra isso elas fariam de tudo Até mesmo entregar o estoque de inverno Eu quero a minha mamãe Spike, o que a gente faz agora? Vocês três fiquem de olho na frieza E não deixem ela sair daqui O que ela tá fazendo? Eu não sei Acho que ela só tá querendo brincar Ih, para aí! Ah, foi pra lá Paradinha Ei, ei, frieza Ei, ei A gente entrega a frieza E em troca Nós queremos todo o estoque de inverno de vocês Esse é o acordo E aí, o que acham da minha oferta? E o que acham da minha oferta? Isso na sua cara! Peraí, Tig A gente tem que devolver a frieza a qualquer custo Senão a taiga vai congelar E o nosso estoque? Nós vamos ter que juntar de novo Spike, a gente concorda Agora sim! Isso é que é um verdadeiro acordo É o que eu digo sempre É muito melhor usar a cabeça Spike, a frieza, ela Desapareceu! O quê? O quê? Mais um pouco E a taiga inteira congela Nós temos que achar logo a frieza Aqui! Ela desceu nesse buraco Vamos ter que ir atrás dela Ali? No labirinto de gelo? Não! Labirinto de gelo? Leo! Você não vai descer lá! Eu vou sim! Ah, não, Leo! Ah, ah, tá bom Eu vou também Espera um pouco aí Eu vou pegar isso aqui Caso tenha morcegos E algum tipo de aranha Ai! Eu odeio esse labirinto de gelo Frieza! Frieza! Aqui! Pra direita! Você, quem sabe Frieza! Um beco sem saída A gente nunca vai achar ela E mesmo se achar Eu não sei como a gente vai voltar Levanta, Tig! Não desiste! Por que estão demorando tanto? Ai, miúdo! Isso é tudo culpa sua! Eu não fiz nada Foi ela Que barulho estranho foi esse? Oh, Leo, olha Uma noz grandona Então a gente já passou por aqui Noz grandona? Uau! Tig, você é um gênio Sou? É... É claro que eu sou Me dá a noz aqui Agora a gente não se perde mais Que legal! A gente vai ir marcando o caminho com as nozes É, eu sou um gênio mesmo Vasca! Viesa! Tig, olha aqui A gente encontrou ela Mamãe Eu quero a minha mamãe Ei, não chora Quer ver a mamãe? Aham Então vem A gente sabe o caminho Viesa! Viesa! Ah, mamãe! Mamãezinha! Viesa! Mamãezinha! Mamãezinha! Minha filhinha Achei você Muito obrigada Olha lá O gelo derreteu A nevasca não está mais irritada É, a gente é demais Pronto Agora estamos preparados para o inverno Olhem ali em cima Viesa! Quem é o gelo derreteu? É a neve! Viva! 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 É a neve! Viva! Viva! Vem cá! Traz logo isso pra cá! Anda, para de enrolar! Mais pra esquerda! Não tá me ouvindo? Eu falei pra direita! Aí! O que foi que eu disse? É sempre melhor usar a cabeça! Nessa taiga tão serena E as colinas tão geladas Anoitecer dos grandes montes Longos rios, belas fontes Tique e Léo são seus amigos Não irão te entediar Está na hora da aventura Pra floresta vamos lá! Tique e Léo Bem longe daqui Nas profundezas do céu Nos mais altos dos picos Acima das nuvens Infinitamente belas Lá em cima É que mora O cervo vermelho De vez em quando Ele desce a terra O trovão É o som dos seus cascos Os raios São o brilho Dos seus chifres Ele sempre tem fome Muita fome Ele devasta tudo O que encontra Pelo caminho E come árvores Como se fossem grama Ninguém consegue escapar dele Se vir o cervo vermelho Corra! E essa é a história Queridas crianças O cervo vermelho Uau! A trovoada acabou! Sim Já podemos sair Eba! Agora vamos passear Até logo, pandigá Até mais tarde, pandigá Até logo, pandigá Esse cervo não é tão assustador assim Se eu encontrasse esse cervo Ele ia ver só Cadê o Léo? Venha logo Léo Mas onde estão as árvores? Parece que alguém comeu Quem comeu? Aquele pavoroso E bravo Cervo vermelho Yara Isso não é engraçado Ai, eu achei muito engraçado Isso, isso, isso Vai, 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 vai Empurrem E agora juntos Uau! Então é aqui que estão todas as árvores Tio Castor O que vocês estão fazendo? O quê? A nossa casa é uma represa Agora saia daqui Um, dois, já! Mas olha só É uma ponte Eu nunca estive do outro lado do rio Hum, então por que nós não vamos ver o que tem lá? O senhor nos deixaria atravessar o rio? É, tudo bem Mas tomem cuidado Não, não posso A minha mãe disse que... Sua mãe disse o quê? Você tem medo? Isso sim, Tig, coragem! Medo eu? Eu não tenho medo de nada Parou por quê? Hein? Vai logo! Uau! Mas que árvore! Eu nunca vi nada parecido Ah! Deve ser coisa do Grande Cedro O Pai da Selva É uma árvore normal Vocês pararam por quê? Será que ela não vai deixar a gente passar? Ela não quer Só falta me dizer que ela é mágica Mas e se ela for mágica de verdade? Que medroso Eu? Vamos, chega! É isso Viu só? Eu falei que tinha medo Porque ter medo é... Ah, tá São só pássaros Qual é o problema? É isso que a árvore mágica tentou dizer pra gente Ele devasta tudo no seu caminho E come as árvores como se fossem grama Ninguém consegue escapar dele Se você vir o Cervo Vermelho Forra! Forra! Vocês não viram o meu Marquinhos? 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 Cadê você? O que aconteceu? O meu filho sumiu Marquinhos? O meu filhinho? Sumiu? Eu vou lá Eu vou achar ele Eu vou junto Não Não Tig Leva todo mundo pra beira do rio Eu já volto É, vocês ouviram o que o Leo disse Venham comigo Não fique preocupada Com certeza ele vai achar Marquinhos! Marquinhos! Ei, Marquinhos! Achei você Marquinhos! 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 Tem que correr Corre! Corre! Vamos pra lá Pra cá! Rápido! Por que você está aqui? Os outros estão em segurança? Eu levei todo mundo até o rio Precisamos sair agora daqui Silêncio Parece que se foi Meu filhinho Meu esquilinho Mas por que estão demorando tanto? Será que estão lá na fumaça? Socorro! Socorro! Ali! Olhem lá! Tem alguém correndo! Marquinhos! Marquinhos! É o meu Marquinhos! Mamãe, eu estou aqui Marquinhos! Marquinhos! Pra cá! Bem rápido! Calma! Olha! O Cervo Vermelho tem medo de água Esse cervo É muito medroso Ai, não! O cervo! Temos que correr! Parem! Se não apagarmos o fogo Tudo aqui será devastado Mas como? Como podemos apagar o forro? Já sei Desmontem a represa Mas por que? Acabamos de construí-la Pra água subir e apagar o incêndio Ele tem razão Se não fizermos nada Vamos perder a floresta Vai, 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 vai Um, dois Isso Empurra! O Cervo Vermelho! Corre! Mas não dá tempo Vamos pular no truco Rápido! Marquinhos! Vai! Leo, mas tem que entrar na água, é? Tig, tá com medo? Uou! Ah! Isso tá me molhando Tig, rema! Ah! 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 Tig, acho que conseguimos Acho que sim Crianças, vocês estão bem? Eu estava procurando vocês, mas que perigo Olha, Pandiga, nós estamos bem Nós vencemos o Cervo Vermelho Então vamos à floresta Agora temos quatro leopados Ou cinco Eu sou um leopado Eu achei muito engraçado Nessa taiga tão serena E as colinas tão geladas No anoitecer dos grandes montes Longos rios, belas fontes Tig e Léo são seus amigos Não irão te entediar Está na hora da aventura Pra floresta vamos lá Tig e Léo O Despertar do Dragão Tig, não seja chato A gente vai junto Tá bom, Tig Vamos até aquela árvore lá E depois voltamos Tenho coisas melhores pra fazer Prefiro ficar aqui Esperando numa boa O listrado tá com medo Calem a boca Tá bom, então Vai lá, Mila Dá um sinal Atenção Preparar Corra! Ora, patas contra asas Isso é interessante Léo, Léo, Léo Quino, Quino, Quino Quino Chegou! Quino Mas que asas rápidas você tem Ufa Então tá E agora? Quem vai chegar primeiro? Pois é, Tig Pelo que eu tô vendo O manchado tem um novo amigo Bem menos medroso que você Medroso? Eu? Olha, olha ali Eles estão chegando Olha ali como Quino voa Ele é demais Quino é legal Quino é o máximo Eu só ouço isso Quino isso Quino aquilo Mila, até você já tá Olha só O Léo trocou o Tig Por um amigo com asas Como é isso? Cuba Vamos embora daqui Vai, vai O manchado não precisa mais de você Bobalhão Ele arrumou um amigo Que é muito melhor que você Cara Eu ganhei Uau Tig, Cuba Onde estão indo? Não temos tempo a perder Temos coisas melhores pra fazer Do que assistir essas corridinhas Vamos, chega O que foi isso? O que deu nele? O que que você acha, meu amigo? Ele levou uma bicada O que é isso? Eu não sei A terra tá tremendo Vamos falar com o Panjka Talvez ele saiba o que está acontecendo Descendo Dizem que um bom tempo atrás A terra tremia Do mesmo jeito Ouvia a seguinte história A grande montanha Aquela que fica no leste Era amiga do vento Ela adorava quando ele balançava os pinheiros no topo dela Mas uma vez O vento voou mais alto E começou a brincar com as nuvens A montanha ficou brava O céu ficou todo preto E de repente Ele apareceu Do nada Quem? O dragão Dragão? Sim Enorme que nem uma montanha E cruel que nem um fogo Ninguém conseguia vencê-lo E como? Como conseguiram pará-lo? O vento se aproximou do dragão E não foi sozinho Ele elevou junto as nuvens Elas começaram a dançar O dragão se acalmou E se tornou novamente a grande montanha As nuvens cobriram a montanha E o dragão dormiu Mas agora ele acordou Temos que achar o Tig Vamos Eu vou na frente Aonde vocês vão? Acordou! 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 Só que o Léo era o meu melhor amigo Mas ele só Só fala a Kino Vamos correr Kino, como você voa bonito Ah, Léo, Léo O dragão! O dragão acordou! O dragão acordou! Acordou! Ei, pera! Mas que dragão é esse? Lá em cima Ele acordou! Todos têm medo dele! Eu não tenho medo dele Eu vou lá ver Como é que é Esse famoso dragão Cuba, você vem comigo? Ah, que seja Eu vou sozinho, então Assim todo mundo vai ficar sabendo Como eu sou corajoso Sai da frente O listrado tá louco Direto pra boca do dragão Corram, Martas! Mas cadê o Tig? Onde será que ele foi? Cuba Cadê o Tig? Subiu? Ele foi pra montanha? Pra quê? Bem Cadê esse dragão? Eu vou ensinar ele a se comportar Juro que eu vou adestrar esse dragão E aí, vamos ver o que o Leo vai dizer Vai ficar pedindo Vamos, Tig, por favor Vem brincar comigo E eu vou dizer Não Vai brincar com o Kino Ai, ai É esse o dragão, então Ele acordou Cadê o Tig? Vem aqui Eu vi o Tig Ele tá ali Ufa Pra que eu vim aqui, afinal? Tig Leo A gente tá aqui Pode pular Tig, olha a pedra Tig Sai daí Sai daí Tig 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 É na porta Não, Leo Eu sei me virar sem você Tig, se segura em mim Que eu vou tentar tirar você daí Cai fora daqui Tig Tig Toma cuidado Que a pedra vai cair Que seja Pra vocês, tanto faz Leo Tá doido Por que você pulou? Você é meu amigo Juntos até na morte Amigo? Eu achava que o seu amigo Era só o Kino Tig Mas como assim? Somos amigos desde bebê E onde você tá? Estou eu Leo É tudo culpa minha Eu ofendi o Kino a troco de nada Me perdoa, amigo Tig, olha Uau Uau Um Ah Léo, eu acho que acabou Será que o famoso dragão dormiu? Aham, mas agora como é que a gente sai daqui? Calma, gente! Eu trouxe ajuda! Vamos, meninos! Segurem! E aí o Léo pulou na pedra e falou Onde você está, estou eu E aí eu entendi que eu estava muito errado E depois? O vento, as nuvens, tudo mais E o dragão dormiu de novo É Mas, Pandiga, por que o dragão dormiu de novo? Olhem, crianças, é porque o Tiggy conseguiu vencer o dragão Vencer o dragão? Mas eu nem vi o tal dragão Viva! O Tiggy venceu o dragão! Quem? Eu? Verdade? É, na verdade sim Ei, domador de dragões! Vamos pra casa! Ô Kino, vem brincar com a gente amanhã Eu conheço um jogo bem legal Nós podemos brincar juntos Aham De dragão! Não! Tudo menos o dragão! Pra que isso, Léo? Eu não me assustei nem um pouquinho, sabia? Agora eu vou te mostrar o que é pegar um dragão Dentro de cada um de nós Dorme um dragão E somente nós é que podemos vencê-lo Nessa taiga tão serena E as colinas tão geladas No anoitecer dos grandes montes Longos rios, belas fontes Tiggy e Léo são seus amigos Não irão te entediar Está na hora da aventura Pra floresta vamos lá Uma pequena proeza Foi então que a raposinha Correu atrás do coelhinho Olha, Léo! Uma raposa! Parece até de verdade! Uau, Mimi! Você é demais! Tiggy, não interrompe! Mila, vamos! Continua! Conta aí a história Mas o coelhinho Não teve nem um pouco de medo da raposa Dá pra acreditar? Um coelho sem medo? Até parece Mimi, isso faz parte da apresentação? Não! Ei, cuidado! Ai, meu espelho! Mas o que está acontecendo? Que bagunça é essa? Muito obrigado! O que está acontecendo? É o Meloso! É o Meloso! Nossa, ele é enorme! É um herói! Ele salvou o nosso pequeno! Mimor! Um herói? Um herói? Um herói? Onde? Herói! Herói! Entendi! Então, eu sou o herói! Ouviu isso, Léo? Disseram que eu sou um herói! Até parece! Viva o herói! Viva o herói! Viva o herói! Conselheiro, o que é isso? Oh, Roça Majestade! Essa é a primeira proeza! Oh, herói! Você salvou o nosso amado bebê, o Júnior! E por isso, aceite o nosso convite para um banquete em sua homenagem! Em minha homenagem? Isso é mais que demais! Eu sou um herói! 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 Chig, você está falando sério? Pessoal, vocês mesmos ouviram! Venham todos logo para o banquete! Isso, herói! Vocês, vamos! Me carreguem com mais cuidado! Não derrubem o herói! Oh, herói! Corajosíssimo, Chig! Está tudo de seu agrado! Aham! Pena que o Léo não está vendo isso! Ele nunca acreditaria! Esse aí sou eu? Que demais! O Léo vai morrer de inveja agora! Chegou! Ei! Cuidado! Ufa! Consegui! Tomem mais cuidado! Viva o herói! Mas o que é isso, pessoal? Não precisa disso! Oh, Vossa Majestade, é a segunda proeza! A segunda façanha! Ele conseguiu realizar a segunda proeza! Coruja! 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 Toma essa! Some daqui! É a terceira proeza! A terceira proeza! Viva o herói! Pois é! Viva o herói! Tô gostando dessa coisa de ser herói! Viva o herói! Grande herói, Chig! A lenda é verdadeira! Que bom que você retornou pra gente! Uma lenda? Que tipo de lenda? É uma lenda muito antiga! Que aconteceu há muito, muito tempo! Muito pequena e fraca, era a tribo dos Lemigues! Tinha medo de tudo! Vivia sob constante ameaça! Mas a coisa mais terrível para a nossa tribo era o terrível monstro da floresta! Todos os anos, o monstro vinha até nós e roubava todas as nossas reservas! Os Lemmings oraram! Oh, grande espírito da Taiga! Nos proteja os fracos e desaparados! E o espírito da Taiga atendeu as preces e proeteu o enviar um herói! Mas os Lemmings não o reconheceram imediatamente! Só quando ele realizou três proezas! É que eles entenderam que diante deles estava o herói! Então eles se curvaram diante do herói e contaram sobre todos os seus problemas! O herói então expulsou o monstro da floresta! Legal demais! E o que aconteceu depois? Depois o herói partiu, mas disse que se o monstro da floresta voltasse a atormentar a tribo, ele retornaria e nós o reconheceríamos pelas três proezas! E aqui está ele! É? E quem é ele? É você! Oh, grande herói! Viva o herói! Viva o herói! Agora que você está aqui, você vai salvar a gente do monstro da floresta! Viva o herói! Sem problemas! Quem seria esse tal de monstro? Seria um esquilo? Esquilo? É um pouco maior que isso! Na verdade, é... É o meloso! O meloso? O meloso! Sabem, acho que... Acho que eu não sou o seu herói! Eu não sirvo pra ser herói! Vocês deviam achar uma outra pessoa, beleza? Lemingis, o herói deve realizar sua proeza! Herói! 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 Ei, o que vocês estão fazendo? Me soltem! Viva o herói! Eu não quero ser herói! Viva o herói! Ei, vocês! Me tirem daqui, ouviram? Eu preciso voltar pra casa! Viva o herói! Olha só! Eu volto! De noite! Bem na hora da proeza! Psss, psss! Anda, vem aqui! Eu te salvei! Agora eu preciso de ajuda! Vai atrás dos meus amigos! Por favor! Cuba! Pega! Não conseguiu! Tchig! 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 É minha tribo! Numa jaula! Espera, espera! Como assim você disse jaula? Conta mais dessa história pra gente! Herói! 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 Por que que eu fui tentada a uma de herói? A essa hora era pra eu estar em casa com o Léo! Herói! 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 Ai, Mingus! Chegou a hora da proeza! Léo, meu amigão... Onde é que você tá? Herói! Você está pronto pra enfrentar o monstro da floresta? Não! O herói tá pronto! Boa sorte, herói! A gente acredita em você! Oizinho! Meloso, escuta! O que acha de... Da gente bater um papo? Acabou! Esse é meu fim! Tchig! Não tenha medo! Eu cheguei! Léo! Amigão! Você veio! Você vai me salvar? Sim, Tchig! Eu tenho um plano! Léo! Usar um raio de luz? Esse é o seu plano? Fica calmo, Tchig! O show tá apenas começando! É o monstro! Léo! Acabou! Adeus! Amigo! O herói expulsou o monstro da floresta! Viva o herói! Viva o herói! Ah, mas não fui eu! Viva o herói! Ah, é pra onde é que foi? Aquele monstro assustador! Tá aqui o seu monstro assustador, Tchig! Amigos, vocês são demais! Mas que ideia genial! Até conseguiram assustar o Meloso! Vocês é que são os verdadeiros heróis! Oh, grandes heróis! Que heróis que nada! A gente tava ajudando o Tchig! É que a gente é amigo! O que ajudou a espantar o Meloso foi esse espelho! Então, nós faremos um banquete em homenagem ao espelho! Aos amigos! Aos amigos! A festa do espelho e da amizade! Até que soma bem! Oh, Vossa Majestade! Mel! Até que no final das contas, fiz três proezas! Ai, Tchig! Você não aprende! Tchig! 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 Obrigado.